O sinal digital tá chegando, hein? E pra ajudar quem ainda recebe o sinal analógico, nós vamos com mais informações pra você não ser pego desprevenido e poder desfrutar da programação da Rede Massa com uma máxima qualidade. Falta pouco pro sinal analógico ser desligado. A partir do dia 28 de novembro, ele será desligado em 150 cidades do Paraná. Ou seja, se você tem uma televisão de tubo, ou que foi fabricada depois de 2010, vai precisar sim de um conversor digital, que custa em média 140 reais. Mas se não tem condição de comprar um kit, você pode se enganhar do governo gratuitamente. Pra saber mais sobre isso, é só chegar em um dos cinco centros de referência de Maringá, como este, do Jardim Alvorada, também no bairro Mandacaru, Neibraga, Santa Felicidade e no distrito de Iguatemi. Se tiver mais dúvidas, entre no site www.sejadigital.com.br.